Agora são 8 da manhã, provavelmente você tá assistindo esse vídeo, ou até mais tarde, mas presta atenção porque a gente vai falar sobre as notícias do Robroco, ok? Então aproveita e já dá o like no vídeo, já se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo que eu vou dar algumas notícias pra vocês, ok? Beleza? E vamos que vamos, rapaziada! E se você quer ganhar Robroco de graça, assiste esse vídeo até o final, se você quer, beleza? Então é isso, vambora pras notícias, partiu! E vamos lá, gente! Começando com a primeira notícia que o RTC em português trouxe pra gente, que é o dono do jogo Epic Minigames disse que o jogo receberá um lobby completamente novo hoje, tá? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui um dia antes, ok? Então é isso, junto com a data da maior atualização da história do Epic Minigames, ou seja, hoje, tá? Hoje, hoje mesmo, dia 7 do 11, o criador do Epic Minigames diz que vai trazer um lobby completamente novo para o jogo, ok, meus amigos? É no dia 7, hoje, tá? E esse vídeo tá saindo 8 da manhã, então vocês podem confirmar aqui, ok? Vocês podem ir lá, tentar confirmar pra saber se o jogo atualizou ou não, ok? Se você tá vendo esse vídeo um pouco mais tarde, provavelmente a chance de ser atualizado é muito maior, ok? E outra coisa foi que o Roblox apresentou instabilidades ontem, ok? Algumas pessoas relataram que o Roblox tava mais lento, ou que ele até quase caiu, ok? Mas falaram que tudo voltou ao normal, mas teve gente falando que o Roblox tava mostrando, tipo, tava lento, tava quase caindo, parecia que ia cair, mas continuou de pé, beleza? Então é bastante importante ficar dando umas observadas, porque ele pode cair de novo, tá? Mas acho que nada vai ser igual àquela queda que foi anteriormente, beleza? Mas é só isso, meus amigos, é só isso que eu tenho a relatar pra vocês, beleza? Então muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo e até o final, falou, até mais e tchau, falou, foi!